Se você está na situação móvel ou em crise, você vai dar um treinamento, de repente se você fala, olha, eu estou inseguro, né, insegura e tal, aí você perde a tranquilidade, né? Essa é a crença. Será que perde? Será que é melhor se apresentar ansioso? Ou ansiosa? Porque eu falo assim, se você está inseguro, você nunca, eu não sei se é correto, você nunca deve falar, olha, desculpa, estou inseguro, aí você perde a tranquilidade. Não, é uma pergunta que eu te faço, é melhor mostrar ansiedade. É melhor mostrar ansiedade? Entendeu? Tem os dois lados. É melhor mostrar ansiedade ou é melhor declarar a insegurança? Eu acho que se você declarar a insegurança, você está mostrando uma verdade. É melhor do que você, ansioso, estar enganando. Porque as pessoas sentem isso. E elas ficam mais tranquilas, porque falam, pô, se o cara teve a coragem de falar que está inseguro, ele está me vendo aí com uma verdade. Ele não está me enganando. Eu não entendo a pergunta dela, porque é que eu não treino. No trabalho que entira, existe muita competitividade. Se você demonstrar essa insegurança, eu acho que você tem que buscar como superar essa insegurança, como poder melhorar naquele trabalho, não necessariamente chegando para o seu chefe e falando. Não necessariamente que o seu chefe é seguro o suficiente para ajudar uma força para você ir à frente. Isso, essa é uma verdade, né? Essa é uma verdade, porque nós lidamos com pessoas muito seguras. Agora, como sair disso? É uma questão, por isso que nós todos estamos muito aqui para discutir esse negócio. Como sair disso? É melhor mostrar a insegurança ou é melhor mostrar a ansiedade? Ou é melhor tentar mascarar essa ansiedade? Ou é melhor tentar engolir essa ansiedade e se mostrar seguro? O que a gente pode fazer? O caminho mais correto é a gente declarar a insegurança, a partir daí a gente cria a segurança, porque eu estou com medo que vocês vejam a minha insegurança. Eu estou com medo que vocês vejam a minha insegurança. Aí eu fico ansioso. E todo mundo está enxergando a minha ansiedade. A hora que eu chegar para vocês e falar assim, puxa, eu estou inseguro nesse aspecto. A minha insegurança vazou. A minha ansiedade abaixou. E aí eu peço colaboração de vocês. Vamos ver se a gente faz o melhor. Vamos ver qual é o melhor caminho. Só que profissionalmente vocês têm razão. Vocês não estão falando coisa errada. Nós lidamos com pessoas inseguras e que querem e que não entendem isso. E que não conseguem entender isso. E que não conseguem aceitar a insegurança nelas. E que não conseguem lidar com a insegurança do outro. Porque a insegurança é vista como coisa negativa. Ninguém entende a insegurança como algo natural. A insegurança é visto como negativo. Como se todo mundo tivesse que ser seguro. Uma vez eu vi uma situação de ir na sala de aula. Faz muitos anos. Que o aluno fez uma pergunta para o professor. E ele falou assim, eu não sei. Nós podemos investigar juntos. Sobrir juntos. Eu achei assim legal. É ótimo. Então assim. Não tem que ser nossa, mas o professor não sabe. Então como ele não sabe. Ele pode não saber também. Pode. Ele tem que saber tudo. As pessoas são muito, como se diz, muito arredias. Elas não aceitam a pessoa não saber a insegurança do outro. Por quê? Porque não aceitam a insegurança delas. Preferem viver no grau de ansiedade que a gente tem aí fora, do que chegar e declarar para si, não precisa declarar para o outro, muitas vezes, para declarar para si a insegurança e aí buscar formas de melhorar essa insegurança para ativar a sua ansiedade. Tem hora que você não vai poder declarar para o outro, eu estou inseguro, o chefe, porque sabe que o chefe é menos que você, mais insegurança que você, às vezes, vai ficar a sua. Mas você pode declarar para você e buscar a solução para você, para você melhorar, porque senão você vai ser ansioso para o resto da vida. Tem muitas pessoas que maquiam a insegurança com uma verificidade ou com autoritarismo. A austeridade, autoritarismo, é verdade. Toda pessoa que é muito austera, toda pessoa que é muito exigente, dominador, perfeccionista, são pessoas o quê? Inseguras. Tem muita insegurança por trás. As pessoas que têm a certeza, que estão seguras, que não precisam usar o quê? Da agressividade. Agora, o importante é nós todos percebermos que nós temos a insegurança como nossa companheira eterna. Isso aqui não é verdade, Paulo. Todos nós temos isso. De um lado, de um outro lado, de um aspecto, de outro aspecto, não tem jeito. A partir de que nós possamos aceitar isso, nós podemos ir atrás de solução para melhorar isso. E saímos disso em mantermos o caminho da ansiedade. A ansiedade é doença, gente. Vamos colocar os termos médicos e psicológicos. Ansiedade é doença. Ansiedade é doença. F41.9 no Código Internacional de Doença. F41.9. Ansiedade é doença. A insegurança não é doença. A insegurança não é doença. Só que se a insegurança não tratada, ao longo do tempo, ela pode virar uma agorofobia, o pânico, a ansiedade. Então, a gente precisa ter a ideia do seguinte. Ansiedade não é doença. Segurança é normal no ser humano. O que é doença é ansiedade. Então, a gente vai no médico para tratar o quê? A ansiedade. Só que o médico que sabe das coisas, e o psicólogo que sabe das coisas, e o psiquiatra que sabe das coisas, ele não fica tratando a ansiedade. Porque a ansiedade não é tratável. Se você quer tratar a ansiedade, você tem que tratar o quê? A insegurança. Entendeu? Não adianta você ficar querendo tratar a ansiedade. Você fala o quê para a pessoa? Não, fica ansioso, fica calmo, fica tranquilo. Dá remédio. Não, vá. Diante. Não. O que a gente tem que falar? Você está inseguro com o quê? Qual é o problema? O que está acontecendo que você está inseguro? Ah, estou inseguro no caso disso, 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 disso. Tá. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar um por vez. Ah, para isso nós podemos fazer isso, para isso nós podemos fazer isso, para isso, para isso, para isso. Aí tem que ter remédio. Entendeu? Para a ansiedade não ter remédio, a não ser remédio. E esses remédios fazem mal. Eles mascaram a ansiedade. Hoje eu atendi uma pessoa de manhã, que está tomando, sabe esses remédios fortes para dormir? Dormonite. É um remédio super forte para dormir. A pessoa não dorme com um dormonite em meio. Gente, fisicamente ela não tem nada, ela é normal. Exame normal, tudo normal. Perguntei para essa pessoa, onde você acha que está esse problema? Ah, eu não sei. O que é dormir? Dormir é simplesmente você estar tranquilo, calmo, poder deitar, relaxar, entregar o seu corpo. Não é isso? Dormir é isso. Essa pessoa não pode relaxar. Porque ela está em um alto grau de ansiedade. Então ela não consegue dormir com um dormonite em meio. Dormonite é paulera. É paulera que eles falam aí, né? É forte. Pô, se qualquer um de nós aqui tomar um dormonite, a gente vai dormir, não é dúvida. As pessoas não dormem por causa da ansiedade. Por causa da insegurança. Aí perguntam para a pessoa, mas o que está acontecendo na sua vida que está tirando o sono? Eu não sei. Não sabe. Por quê? Está no que eu falo sempre. Está muito distante. E sim, não consegue olhar e aceitar o quê? Uma insegurança. Que está gerando a ansiedade. Agora, você vai conversar com essa pessoa, você vai ver que está acontecendo alguma coisa na vida dela que está tirando o quê? A segurança. Está ficando muito insegura. Por exemplo, por exemplo, está com receio de perder o emprego e aí passa a não dormir. Por exemplo, o marido morreu. A partir daí passa a não dormir. Por quê? Perdeu a segurança. Uma mulher que, por exemplo, uma mulher que não trabalha, que não faz nada, que tem toda a segurança no marido, para tudo. Se perdeu o marido, como é que vai ficar? Ah, vai ficar chorando por causa de perder o marido. Tem essa história também. Mas o outro lado, o outro lado é a grande insegurança que gerou. Não é? Pode ser a mulher, né? O marido perdeu a mulher. A mulher representava um corpo seguro, uma segurança para ele. Né? Apesar de não depender financeiramente, mas tem umas outras histórias por trás. Ficou muito inseguro. Ficou nessa situação nova. E agora? Como é que eu fico sem mulher sozinho no mundo? Enfim, né? Gera o quê? Insegurança. Gera insegurança? Gera ansiedade. A pessoa passa a não dormir. O pessoal perdeu o emprego. Gera o quê? Insegurança. Não tem emprego. Como é que eu vou viver? Não tem dinheiro.